O Jabuti, o Jabuti estava andando, não sei se... É nossa nova amiguinha, né? É, a nossa Jabuti, ela fica aqui direto, os cachorros costumam com ela... Está comendo, sabia? É... Está comendo, a mulher trata dela de pão, ué. Pão e banana para ela de canabana. Trata ela de pão. Pão e banana, ela gosta. Ela gosta de banana para as coisas ali. Ela gosta de pão. Quieta, nega! Olha lá, os cachorros ficam tudo... Mas não é não, já acostumou já.